Música Sensacional um jornal apoiando com a mídia, quer dizer, o pôquer hoje em dia já não tem mais preconceito, todo mundo já entende, já sabe que é um jogo de habilidade, que é importante, que é considerado esporte e o jornal está apoiando e só vem a ajudar a divulgar e ajudar a crescer. E esse torneio, da pergunteira que você falou, vai ter um gostinho especial se eu consigo enxergar por ser o primeiro da minha cidade, né? Que aí você vai estar ganhando em casa e é melhor do que ganhar fora, né? Música A gente vai para São Paulo bastante jogar, né? Os torneios bons estão em São Paulo, então para a gente estar em torneio aqui na porta de casa aqui é maravilhoso, né? Cinco minutos a gente está aqui e com todos os amigos presentes, né? Para a gente é... Fizemos que a comunidade do pôquer em Santos está em festa hoje, é um dia histórico para a gente. Dá para comemorar com muitos amigos e pagar a rodada inteira, né? É verdade, com certeza. Eu já participei de outros campeonatos aqui, participei de campeonatos fora. A hora que você senta, você não conhece as pessoas, você não tem ideia de como eles jogam. Então até você começar a entender como cada um joga, dá aquele frio na barriga. É legal. Bom, você agora como dono do hotel, se por acaso você ganhar esse torneio, você vai pagar a rodada para todo mundo? Com certeza. Música É um evento dessa proporção com os melhores jogadores de Santos e o pôquer do Texas Golden. Hoje é uma paixão nacional, muita gente envolvida nesse esporte e desenvolve muito raciocínio, desenvolve muito estratégia e vai ser um prazer estar aqui e jogar com os melhores jogadores locais e algumas personalidades de fora que estão aí também. Música Dizem que não existe sorte, né? Os jogadores profissionais dizem que não existe sorte nem azar. Eu acredito que às vezes o baralho, o judia é muito, mas às vezes uma mãozinha lá de cima dá uma sorte, sim. Eu acredito num pouquinho de sorte. Boa sorte. Muito obrigada. Música Eu acho que quando eu comecei há quatro anos atrás, não tinha como imaginar um torneio com uma dimensão dessa, com 100 mil garantidos aqui em Santos. Isso prova tanto o crescimento, não só na Baixada, mas como no Brasil, né? O torneio ter chegado aqui, acho que é a evolução do pôquer no Brasil. Graças a Andréa Carr, Alexandre Gomes foram os percussores do Brasil, Federal, Hobby Gold. Graças a eles começaram há mais de seis anos atrás, hoje o pessoal de Santos tem essa grande oportunidade que com certeza vai ficar para a história da cidade. Música Eu comecei a jogar pôquer profissionalmente em 2008. Eu não imaginava uma coisa desse porte, desse tamanho e ver várias férias, não só da cidade de Santos, mas também do Brasil inteiro vindo para cá disputar um campeonato, um torneio. É uma coisa muito gratificante de ver, uma coisa muito legal. E depois dá para comemorar com os amigos, né? Sim, é rever os amigos. E se ganhar, melhor ainda. Se ganhar, melhor ainda. Daí é festa. Música Eu saí de casa, já estou aqui no torneio, dá para jogar, dá para jogar descansado. E é um prazer, prazer jogar em Santos, jogar aqui em casa, estou muito feliz. Bom, e os amigos? Caso você ganhe, eu acho que vai ter mais amigos para comemorar junto também. Ah, sem dúvida. Se eu chegar em uma mesa final aqui, já o churrasco está marcado na minha casa. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Edson, ao Jornal da Orla, ao Parque Balneário, por nos proporcionarem esse prazer de jogar pôquer aqui na Baixada. Realmente é uma iniciativa incrível e acho que todos estão de parabéns, porque o evento está muito bonito. E espero que continue sempre assim e a gente tenha sempre um torneio desse porte, desse nível, aqui na Baixada, aqui em Santos. E faz muito pouco tempo que eu ouvi do Edson que ele iria promover o torneio e já é uma realidade, Edson. Você conseguiu trazer esse torneio, eu acho que para a alegria de muitos santistas. É, Flávio, é um prazer estar aqui com você. É, eu fico muito feliz porque eu sou um apaixonado por pôquer, como milhões de pessoas em todo o mundo. O jogo de pôquer é considerado hoje uma arte, exercício da inteligência, do pensamento. Então eu vejo que poder contribuir, ser o pioneiro aqui na Baixada Veículo, o pioneiro para trazer a Santos um torneio com os maiores jogadores do Brasil, é uma felicidade muito grande. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti